Diga comigo essa palavra-chave, Deus, no culto de hoje, abre o meu entendimento, revela a minha situação, me leva no mais profundo, em nome de Jesus. Tradição são conjuntos de regras, cujo uma tribo é ensinada a praticá-la. Por exemplo, viemos de tradição cujos nossos antepassados não acreditavam muito em Cristo, eles foram ensinados a adorar árvores, plantas, animais, serpentes, muitas outras coisas que eles foram idolatrados a praticar. Nesse capítulo que saímos ler, você vai poder ver que os apóstolos aqui estão nos dando uma instrução, mas se a tradição é uma coisa negativa, como é possível, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, falando para os filhos de Deus, Ficam firmes na tradição, fortifiquem vocês mesmo na tradição, que nós viemos e vos ensinamos, significa que a tradição é uma coisa que pode ser ensinada na vida da pessoa. A tradição é uma coisa que pode ser embutida dentro da pessoa. Muitos de vocês que estão aqui, nós só estamos a ser destruídos, descapitalizados, atacados pelos demônios, Porque a maioria dos cristãos, não tem a prática das suas tradições, o cristão é um dos seres humanos, que não gosta de viver na tradição, ele gosta de viver da sua forma, da maneira que lhe conduz na cabeça. O cristão é uma das pessoas que odeia estar debaixo das ordens, o cristão é uma das pessoas que faz as coisas da sua forma, mas quando vem resultado, ele começa a ficar chateado, E começa a procurar maneira para culpabilizar Deus, ele que cometeu o erro, mas na hora de comer o resultado do erro, ele decide, começou a culpabilizar Deus, Porque falta da tradição, muitos de nós que estamos aqui, não fomos ensinados, a tradição de como vencer em Cristo, Existe a tradição de vencer em Cristo, existe a tradição de triunfar em Cristo, existe a tradição de viver longos anos, existe a tradição da prosperidade, Mas o problema de muitos de nós, é querer só entrar na prosperidade, sem ser ensinado em como prosperar, O nosso maior problema, é querer casar, sem aprender o que fazer para casar, E se tornar um ministro de renome, sem aprender a tradição da renomeação, Por exemplo, se o profeta dizer, segura nesse envelope aqui, ao chegar na tua casa ela está vazia, Mas quando você vai chegar na tua casa, esse envelope vai multiplicar o dinheiro lá dentro, A tradição dos homens, isso é impossível, Na tradição dos homens, isso é bruxaria, profeta a te dizer, eu sei que você não tem faculdade, Mas no teu serviço amanhã serás promovido, na tradição dos homens, isso é loucura, Isso é maluquice total, agora Deus está nos dizendo, se vocês querem ir distante na vida, Se vocês querem prosperar, sentam na tradição de acreditar as coisas impossíveis, Muito de você não é porque Deus não é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer, mas o problema é, você não está na tradição de Deus, Você está na tradição das coisas desse modo, A tradição das coisas desse modo, tudo o que é bom para eles é negativo, Tudo o que é especial para eles é negativo, Tudo o que é especial para eles é negativo, Irmã que nunca trabalhou, nunca fez nada, Vem na igreja, oraram para eles, De repente ficou milionário, Na tradição dos homens, sabe o que aquilo é chamado? O que é que é legal para eles é negativo, O que é legal para eles é negativo, É uma tradição das coisas, É uma tradição das coisas, Amém, Esse que não estudou, Esse que passou o ano letivo todo estava reprovado, Não deu bom rendimento na sala de aula, Foi lá num pastor, o pastor lhe meteu assim um azeite, Veio aqui na sala de aula, passou, Como isso é possível? Isso aí é bruxaria, Esse pastor aí e eles são fiticeiros, Entramos na tradição de não acreditar mais nas coisas, Nos tornamos escravos da pobreza, Nos tornamos escravos da falta do avanço, Muitos de nós que estamos aqui, Não é Deus que não tanto abençoar, Você que está na tradição errada, Amém.